Dor da Bahia Volta e dá dó Quem no coração Não faz distinção Compreende a minha dor Cor da Bahia É a paixão da minha vida Quando olho em redor A cidade construída Misturando o suor Quanta história então De sangue e paixão Sob o chão de salvador E na Bahia Grande amor é forte e medra E eu sou flor da Bahia Semeada em chão de pedra Flor da Bahia Que oferece a primavera Desse grão, dessa flor Desse chão, desse amor Flor da Bahia É flor que ninguém arranca Quando o amor é maior Pele escura, pele branca Flor da pele é uma só Corpos que se dão Mas sementes são Sob o chão de salvador O chão de salvador O chão de salvador E na Bahia Amém.